E aí, não para não meu amigo, vamos com informação aqui nesse momento, muito bom dia a todos os senhores É isso, vamos falar do Lovely aqui começando rapidinho aqui, falando do Lovely que tem assunto, sempre tem, sempre terá assunto todos os dias, beleza? Então se você quiser saber é só vir aí, se inscrever no canal e ficar de olho porque tem assunto de Lovely Bom, Lovely vem se aproximando do próximo dia, isso aí vocês falam, essas coisas aí a gente observa A gente também está falando em cima da fala dos senhores, não sabe qual listagem será aí no dia 8, no dia 7 terá aí uma recompra tranquila aí da parte da equipe Lovely Para impulsionar, ajudar a impulsionar o gráfico Aqui sobre o gráfico aí, parcerias que o Lovely vem buscando, a rapaziada está cada vez entendendo mais o Lovely, falando do Lovely Ele teve aí um grande despejo no mercado, que acarretou aí uma queda do Bitcoin de 5% Nas últimas 24 horas, o Ethereum pegando a maior parte dessa queda aí, quase 10% ali Isso faz com que todos os tokens também se vê no vermelho aí, nas últimas 24 horas Por exemplo, o Shiba ali com 7% basicamente, à medida que o mercado vai buscando aí apoio para tentar buscar uma nova caminhada É assim que funciona o mercado, meus amigos Está aqui algumas notícias das últimas 24 horas do Lovely, mas o assunto que eu tenho para falar sobre o Lovely hoje é esse A parceria que o Lovely fez aí com aquele perfil de informação, é como se fosse um Today, como se fosse um Guru, né? É muito importante que o Lovely seja divulgado dessa forma Parece que já está sendo feito Olha só, já tem um vídeo de Lovely Um vídeo não, perdão, aqui uma matéria, um artigo de Lovely aqui no qual a gente vai nos direcionar para lá Eu vou deixar disponível para você aí no comentário fixado na descrição Sempre com o objetivo aí que você possa realizar uma leitura, beleza? É isso Vamos ver a partir de agora que a Lovely completou mais de 96.400 titulares aí Chegando próximo aos primeiros 100 mil titulares E aqui já deixa evidentemente isso, tá? Lovely no tem como objetivo fornecer uma plataforma centralizada e descentralizada aos usuários E compartilhar a receita de 85% a nossa plataforma com nossos usuários, né? Em vez de eventos de recompra e queima Lovely finance, né? Ou Lovely no é chamado de Lovely no finance Ou Lovely finance no, né? Como um token meme Apenas para propósito da tendência Lovely finance é defy Enfim, é wallet também É várias coisas É meme, né? A gente sabe que a rapaziada meme se adapta, né? Por isso que está fazendo tanto sucesso, né? Porque é um meme que se joga no NFT Também ali um gamify Metaverse Enfim, vai para diversas áreas, né? Aqui ele falou mesmo Só dessa, no caso, só dessa parada aí Lovely não é uma chave em TUC Utilitário para produtos como V3 Swap No BSC Uma plataforma de jogos com cassino ao vivo Uma plataforma de lançamento Carteira, cripto e muito mais Então, já dá para ver aqui que o Lovely tem projeto Tem coisa Não é só um meme, né? Já é outros sentimentos, né? Já invade cada canto, né? A gente vê isso nos demais grandes torques É por isso que o Lovely recebeu também Tantas pessoas, né? Realizou tantos feitos Correu atrás e está sempre acreditando Sempre trabalhando Para receber o seu reconhecimento E, de certa forma, vem funcionando A medida que está quase chegando aqui nos 100 mil Essa parceria é bom Que faz uma apresentação de cara do Lovely, né? O que é o Lovely A galera aqui que acompanha vai olhando Vai observando, vai percebendo E o Lovely é isso É uma mistura em um só, né? E também com um único propósito Que é deixar a galera feliz Como já deixou aí Meses atrás Meses? Não, é um mês É um pouco menos que um mês atrás Aí quando cortou Dois zeros e meio É isso Bora lá agora Mandar o salve, né? Nem desliguei o PC Já está tudo engatilhado aqui Tudo bonitinho Rapaz, você é muito lendário Lucas Pagalone Eu lembro do senhor É você é um dos primeiros inscritos Estamos juntos Tiago Um abraço para Roberto Você sabe, né? Também Um abraço Para Tuvina Um abraço para o Paulo Um abraço para Dilson Um abraço para Ederson Locutor Neto Estamos juntos aí Um abraço, tá? Finalizando o Luciano E o Mauro Lembrando que o comentário dos senhores É de extrema importância para esse canal Não deixe de comentar os próximos vídeos Tamo junto É nóis Um abraço Fui